Em nome do Boa Nova, cumprimentar a chapa eleita que deseja um excelente trabalho. Cumprimento meus secretários e secretárias e a todos vocês que de uma forma muito positiva participaram nesta plenária temática. Quero dar as boas-vindas à comunidade do Antônio Morgens, que pela primeira vez participa, é desta forma que se constrói justamente participativo, esse instrumento de cidadania que tem 22 anos, eu me orgulho de desde o primeiro momento estar presente, organizando esse processo e é sempre bom ver que novas comunidades a cada momento se organizam exatamente para ajudar a refletir, a pensar a cidade, a decidir sobre a cidade. Então, bem-vindos que a gente possa caminhar juntos, como tantas outras comunidades que se fazem presentes. Quero destacar que desde o primeiro momento, quando assumi a Prefeitura no ano passado, deixei muito claro que o transporte coletivo devia ter prioridade na cidade de Porto Alegre. O que o Casartelli, o que o Capelari colocou de forma muito clara é exatamente isso. De que desde o primeiro momento, quando começamos a refletir sobre mobilidade urbana em Porto Alegre, a nossa atenção seria dada a transporte coletivo. Não existe mágica. Aqueles que prometem mágicas, na verdade a gente sabe, ou estão mentindo, ou estão sendo falassórios. Nós temos que trabalhar em conjunto com as comunidades para tentarmos buscar resolver os problemas. Sem mágica, mas com muita dedicação, com muita vontade para que as coisas aconteçam. Prova tá, que quando nós começamos a discutir Copa do Mundo, nós não estávamos preocupados com o futebol. A nossa grande preocupação é de que este grande evento que vai acontecer no Brasil em 2014, estava nos abrindo portas para que nós pudéssemos buscar recursos junto ao governo federal, via financiamento de verdade, nós vamos pagar mais recursos que só foram disponibilizados para as cidades que vão sediar a Copa do Mundo. E por isso, a gente pode hoje dizer, estamos duplicando a Avenida Beira Rio. Vamos duplicar a Avenida Tronco, fazendo com que possamos remanejar mais de 1.500 famílias que lá estão, para a mesma região, construindo um corredor exclusivo de ônibus na Avenida Tronco, com ciclovia, dando melhores condições para que as pessoas possam se deslocar. Vamos qualificar os corredores do transporte coletivo. Assis Brasil, Prontágio Ardo, Alves, Beto Gonçalves, colocando ali o que mais moderno existe em termos de transporte coletivo, que são chamados PNTs, chamados Ligirinhos lá de Curitiba. Por favor, eu acho que educação faz bem para todo mundo, na medida que eu também, as pessoas que eram aqui se inscreveram, eu ouvi com toda paciência, com toda tranquilidade, durante duas horas, então o mínimo que eu peço, porque é um pedido, na verdade, cidadão, é respeito. Eu respeito as pessoas e gostaria que as pessoas me respeitassem também. Eu acho que isso faz parte da urbanidade, porque é impossível nós convivermos no meio social se um não respeitar os outros. Se todo mundo ficar falando ao mesmo tempo, não tem nem porquê estarmos aqui presentes. Então, eu ouvi durante quase duas horas da comunidade, vou para as comunidades, ouço a comunidade, se agora estou com a palavra, o mínimo que eu peço é isso. Respeito, nada mais do que isso. Então, vou continuar. Estamos trabalhando, sim, para melhorar o transporte coletivo. E a IPTC tem, a meu pedido, visitar as comunidades. Aqui várias comunidades se manifestaram. Então, não foi o Capelari, não foi qualquer membro da IPTC que aqui esteve falando do nosso contato com as comunidades para resolvermos os problemas. Existe milagre? Não existe. É claro que não existe milagre. Quem promete milagre é chafatão. Vamos deixar isso muito claro. Eu tenho ouvido muito chafatão por aí prometendo milagres. Ou Deus, ou a gente conversa. Em Deus eu acredito. Aí é outra história. Mas aqui, na verdade, achando que se faz milagres, vocês sabem que não se faz milagres. Se trabalha com serenade. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Nós queremos anunciar de que, a partir, há uma constatação de que muitos moradores são obrigados a buscar duas linhas de ônibus e com isso paga uma passagem e meia. Pois bem, numa das últimas medidas que tomamos, e tomamos de forma muito decidida, é de que a partir do mês de julho, quero anunciar isso em primeira mão, a partir do mês de julho, quem pegar um segundo ônibus, em até 30 minutos de distância, não vai pagar a segunda passagem. Essa decisão está tomada e ela vai se começar a funcionar a partir do mês de julho. Não interessa para que área da cidade, não interessa para que linha. Saindo de um ônibus e retornando para um outro ônibus, sendo mesmo um outro ônibus, outra linha, em até 30 minutos, o passageiro não vai pagar a segunda perna, como se diz tecnicamente, a partir do terceiro. Também quero aqui deixar muito claro de que nós estamos fazendo, já apresentamos à Câmara Municipal de Vereadores, um pedido para atender, especialmente o pessoal da Zona Sul que não tem lotação. Você sabe que a lotação depende de lei, não adianta não ir em cima da perna, não é boa vontade. Então, pedindo que nasceu muito forte na Restinga, na Zona Sul, nós já apresentamos à Câmara de Vereadores um projeto de lei para que nós possamos colocar lotações nos bairros do extremo sul que não tem lotação ainda hoje. É um pedido que as comunidades fizeram e que nós estamos atendendo. Mas tem que mudar a lei. Também não é na perna. Também não é promessa vana. Então, tudo que nós estamos fazendo é dentro da lei, discutindo com as comunidades, porque podem ter certeza absoluta. Nós queremos transporte coletivo de qualidade, mas isso se constrói. É na pressão, sim. Não sou contra a pressão. É bem do movimento social. Sei que é importante que as comunidades se mobilizem, é importante que as comunidades reivindiquem, mas mais importante é que as comunidades participem, porque participando, a gente constrói juntos a cidade que todos nós queremos. Uma cidade mais humana, mais inclusiva, mais solidária, melhor para todos. Agradeço a presença de todos. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.